Eita meu povo, Eba Baden, o Ítalo e todos da colônia já estão de pé. E olha só o que aconteceu, o Ítalo revelou que hoje vai ter baile da Disney na colônia. Vocês estão ansiosos? E dessa vez quem vai competir com o time vermelho e o time vermelho com o verde é Andin e Mapu e Alan e Neto. Para quem vai ser o voto, que fique na casa, deixe aí nos comentários sua opinião que eu estou de olho. E também o Ítalo mudou todas as regras dessa prova, chamou cada um da sua equipe para poder entrar no quarto e ele explicar como iria acontecer a prova. Vocês estão ansiosos? Fique até o final e fique ligadinho aqui no canal que eu vou estar postando tudinho para vocês. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo, deixar seu like, sua opinião aí nos comentários e ficar ligadinho aqui no canal, que eu vou estar postando tudinho para vocês. Bom dia, 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 menina madre, bom dia, aí vocês assim, eu vou acordar o pessoal lá, mas vocês já deviam estar se organizando para ir para a mesa, né, pegar a comidinha de vocês, muita comida tem. Não, Ari, gente, deixa eu falar antes, né, deixa eu falar agora, não. O que foi que tu sonhou? Ih, uma doideira. Do nada, eu tava num hotel. Tá bom, tá bom. Obrigado. Obrigado. Bondé? Vermelho. Bondé? Acordar. A mesa tá colocada lá fora. Escovar os dentinhos de vocês. Todo mundo hoje acordou igual. Eu acordei, vocês não estavam acordados. Temos uma festa já já. Porque acordamos tarde. E a festa é já já. Tá bom? Divertidamente o look. Então, hoje vai funcionar assim. Quem se arrumar primeiro já vai fazendo a coreografia da dança. Que era pra gente ter feito essa dança com o look da pupara. Que a gente não fez com o look da pupara. Era pra ter feito com o abadá. Que a gente não fez com o abadá. Mas hoje sai com o look do divertidamente, tá? Cinco, dez minutinhos pra vocês irem comer. Já. Vai comer com bafo de merda? Então, tá com uma pasta nessa boca. Então, com o seu bom pão, com os seus bondanones, seus todinhos, né? Porque isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo farsa e diz o quê? Ó, presta atenção aqui. Eu tava pensando o tema ser divertidamente. Mas aí eu não sou obrigada a fazer o que eu disse há minutos atrás. Então, o tema de agora é Disney. Ah, é bem. Disney, presta atenção. Quem for pro quarto, é pronto primeiro. Vai fazer a dancinha primeiro, tá? Vai ser por ordem de quem tiver arrumado primeiro. Quem não tiver pronto e não tiver feito a dancinha, aí o grupo perde o ponto e fica desclassificado. E automaticamente o outro ganha. Porque a gente tem que estar no evento às sete da noite. Já vai dar cinco horas. Ou seja, foi ficando pronto o pessoal da dança, já vai descendo que eu também já vou ficar pronto agora. Tá? Então, arrasa, hein? Como é o que arrasa? Não, eu já vou ficar pronto. Na hora que... A gente vai pra festa de Disney. Preste atenção. Não vai não. Você vai botar a roupa da Disney. Aí na hora da festa, você tira e vai na noite do pijama, igual a Rádio vai a roupa. Não, minha filha. Prestar atenção. Tá? Eu já vou estar pronto. Então, assim que o primeiro grupo descer, eu tenho que me vestir rápido. Se eu não tiver, me vestir ainda. Ok? O grupo tá pronto, eu tenho que estar pronto. Tá perto de sete horas, o grupo não tá pronto, fica sem fazer a coreografia. Aí eu só posto de quem tá pronto. Então, é isso. Um cheiro no coração. E agora eu vou comer, gente. Ó, bem valente. Tá tão bonita, grávida. Tá nem sem comida, bicha. Vou por essa. Vem, vó, pra cá. Vou tentar comer alguma coisa, mulher. É porque vó tá me forrando comida à força. Essa rotina é louca. Não dá fome, não. Dá vontade de comer algumas besteiras de ver em quando, velho. Fome, fome, fome. Oi. O quê? Alô, os dois quartos aí, o time verde, o time vermelho. Alô, meus carregados que estão aqui. A gente tá prestes a começar o evento, né? E aí não temos tempo pra fazer a prova que eu preparei pra fazer o desempate hoje. Que não é o vídeo, não é a coreografia. A coreografia, eu estou esperando vocês aqui. Oi, Eurum. A coreografia, eu tô esperando vocês aqui. Ninguém desceu ainda arrumado. Então, daqui a pouco também, não vamos ter tempo de fazer a coreografia com a roupinha de vocês. Tá? Tudo depende de vocês. Mas ainda estou aqui esperando, finalizando, me arrumando. E assim que vocês desceram, sou obrigado a estar pronto. Então, agilizem aí pra vocês não perderem a outra prova. Porque se só um time fizer a coreografia, porque desceu, o time que descer primeiro tem a vantagem, tá? Pra fazer a sua coreografia. O time que desceu depois tem que esperar o primeiro terminar. E aí, eu montei um... E agora, sem vocês saberem do que se trata, eu preciso de duas crias aqui. Uma de cada time, tá? As crias vão ser pegas de surpresa agora. O público vai saber agora do que se trata. E vocês, só quando as crias subirem, tá? Pessoal, o que vai acontecer... Ligar a lua, mulherzinha. O que vai acontecer agora? As crias, eu tô falando baixo porque é o microfone aqui. Não, 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 não. Para aí, ô. Olha só pra ver que não tá pegando, menino. As crias que vão descer aqui agora vão imunizar duas pessoas do time deles. Depois dessas mais duas crias, essas duas crias vão imunizar mais duas pessoas. No total, teremos quatro pessoas imunizadas. Depois as crias voltam pra cá e cada cria vai indicar duas pessoas do outro time. Mas aí vai ser em consenso. O que as crias vão fazer sem consentimento deles é só imunização. Depois as crias voltam, entram em consenso lá e indicam duas pessoas. Aqui temos Daninha, Camila tá ali e Miguel tá aqui. Os dois vieram primeiro e entraram. Té, fica aí com você e vocês dois entram na próxima rodada, tá? Pra fechar a porta. Vou falar com eles agora e eu já anuncio pra vocês dos quartos o que tá acontecendo. Agora, não vai pegar não. Vocês dois estão aqui porque vocês têm que imunizar agora duas pessoas do time de vocês. Tipo, duas do dele e duas do meu. Vitória e... Bia. Caio e a madrinha. Vitória e Bia. Caio e a madrinha. Então, tudo certo. E agora o restante vão entrar. Vocês já vão subir agora com o intuito de... Vocês não podem conversar com eles aqui fora. Com as duas crias que estão aqui. E vocês já vão subindo, perguntando ao grupo de vocês quem vocês também vão indicar, tá? Vocês vão indicar duas pessoas e essas duas crias que estão aqui também vão indicar duas pessoas. Só que a indicação é em consenso. Vocês e o grupo, tá? Então, vocês vão conversar com o grupo e vocês dois já têm que descer com duas pessoas indicadas. Do nosso grupo ou não, né? Do grupo... Não, do grupo deles. Tá? Então, vamos lá. Podem subir. Saiu duas crias. Cadê as outras duas crias? Entrem, entrem, entrem. Cadê Camila? Tá vendo aí? Entra, entra, entra. Vamos lá. Vocês agora têm que imunizar duas pessoas do time de vocês. Já foi imunizado o Caio e... Vitória e Bia. Não, Vitória e Bia foi de um time. Caio e... E Caio, madrinha do outro. Deixa eu ver o que tem mais lá, hein? Foram duas pessoas, foi? Raíssa. Duas pessoas de cada time foram imunizadas. Raíssa. E mais nada. Raíssa e mais nada. E tu, Camila? Meu Deus, esqueci as pessoas que tem lá dentro. E agora você vai me lembrando de outro aí, tá bom? Já foi. E aí, minha linda? Como eu tô mais próximo com o Bernardo e Bruna, vai Bernardo e Bruna. Bernardo e Bruna. Sim. Raíssa e... E vai Nara. Pronto. Então eu vou anunciar agora as pessoas salvas por vocês. E vocês agora vão subir, entrar em consciência no grupo. E cada um de vocês vai ter que trazer duas pessoas indicadas do grupo oposto, tá? Com exceção desses que foram imunizados. Foi que é imunizado? Eu vou falar agora no microfone. Vamos subir lá. Time Verde. Tá ouvindo aí o time Verde? Dá um gritão. Time Verde. Aí foram imunizados. Caio Revesse. Não pode ser indicado hoje. Foi. Madrinha. A Madrinha também foi imune. Não pode ser indicada hoje. Bernardo também foi imune. E Bruna. Então vocês quatro não podem. Raíssa e Mainara. Tá? E eu tô chocado com a reação de vocês. Fecha aí. Se eu fosse imunizado eu tava rasgando a vida aqui. Olha esse som aí. Cadê? Eu não tira. Entra aí os quatro. Entra aí os quatro. Vamos lá. Fechei a porta. Vem pra cá, avó. Vou dar a luz aqui pra gente. Tá uma bagunça aqui. Não vai dar certo. Fala a boca, Eurona. Eu só encho o saco. Ninguém sabe se você é fã ou se é rei. Vamos lá. Começando pelo time que tá ganhando aí. Decida se vocês começam a anunciar ou eles. É isso mesmo. Então, Daninha, quem é as pessoas que vocês vão colocar na Berlinda? Duas, né? Você duas e até duas. Oxi! Eu achei que era só duas em conjunto. Não. São quatro pessoas. Tipo, duas contra e duas contra. A gente vai já formar a formação dos contra. Como é que vai ser? Mapu. Andin. Então Mapu e Andin é uma dupla. Isso. Certo. E eu. Thay. E... Preta Rara. Agora vamos aos indicados do time verde. Vocês indicam quem? Danimaria e Isabel. Danimaria e Isabel. E Chico. Alain. Deixa eu ver. Alain Neto. Alain Neto. Então, deixa eu colocar aqui os nomes aqui na tela. Agora vocês tem que ter a vantagem de vocês, né? Que já ganharam ontem. Vocês vão dizer quem enfrenta quem. Tá? Então qual dupla de vocês que foi indicada por eles que vai enfrentar uma dupla de vocês? Mapu e Andin vai enfrentar Neto e Alain. Então Mapu e Andin versus Neto e Alain. E Dani Maria e Isabel vai enfrentar a Preta Rara e... Que foi a outra pessoa? Thay não. Thay. Thay. Então tá formado. Deixa eu anunciar aqui pro público como é que vai ser. E pro pessoal que tá no quarto, tá? Quando é que encerra essa votação? Já, já. Tá? Meia-noite encerra tudo e a gente já sabe quem sai. Antes de anunciar o resultado, tô vendo um pessoal com garganta inflamada, de muito grito, muita festa. Então a festa de hoje é só pra que realmente tá bem, tá? 100% bem. Eu vou pedir pra vir pra cá umas vitaminas, um soro, umas coisinhas aí pra dar uma reagida aí o pessoal. E amanhã todo mundo tá de pé. Bem. 100%. E a indicação dos times foram... Vai enfrentar as seguintes duplas. Mapu e Andin são uma dupla unidas pra enfrentar Alain e Neto. Então vocês vão se enfrentar na Berlinda que a gente tem um resultado até meia-noite. E se enfrentam também Preta Rara e Thay versus Dani Maria e Isabel, tá? Vou colocar as enquetes aqui agora. E boa sorte a todos vocês, tá? As crias tão subindo aí agora. Tão liberadas. Estamos aqui com as duas duplas. Vocês vão se enfrentar. Não empopar aí qualquer pessoa no aleatório pra escolher o primeiro quadradinho ou o segundo. Quadradinho 1. Andin tomou paracetamol, que era o único remédio que ele não era alérgico de estar com o olho inchado igual. Agora não tem mais remédio que ele não seja alérgico. Time 1 aqui pra ficar, tá? E time 2 pra ficar. Agora vocês vão falar um pouquinho. Cada um vai ter... Escuta, gente. Cada um vocês vão... Cada um agora vocês vão ter um minuto pra falar. E aí eu vou colocar a enquete, tá? Aliás, já vou colocar. Aí depois vocês vão falando aí e o pessoal vai se comovendo ou não com o discurso de vocês. Então pra ficar. Mapu e Andin votam 1. Pra ficar Neto e Alain, vocês votam no número 2. Então agora é com vocês. Desce aqui embaixo no meu quarto. Mapu, Andin, Alain e Neto, por favor. Pra gente colocar a primeira enquete. Bem, você tinha a falar? É... A gente foi se esforçando, tá? A gente foi vendo look por look pra ter todos os looks. E a gente começou a aparecer agora. E eu acho que o Mapu tem muita entrega, principalmente. Agora que a gente somos amigos. Tinha um caso mais baixo. Exatamente. Agora vocês vão ver uma outra versão da gente. Só que a gente não tá brigando, entendeu? A gente tá bem. A gente se entendeu. E eu acho que vocês deveriam votar na gente. Já pra ver o que vai acontecer. Lembrando que a gente se doou muito desde o começo em todos os looks. Focamos nos looks no começo. A gente se entende muito. A gente conversa muito. A gente se entendeu ontem. E agora vocês viram um novo Andin. E vai entregar muito pra vocês. Agora bora pra segunda look. Com vocês. Minha gente, hein. Votem nós para ficar. Que vocês sabem o desempenho que nós tá tendo. E eu sei que eu e ele nós tá caminhando muito com o grupo. Nós tá fazendo o nosso time ser muito grande. Eu mesmo dediquei os looks ao meu grupo. Pra poder nós vencer esses dias e tal. Que tem um bairro dando resultado e tal. Agora que tem muita coisa pra acontecer ainda. A gente quer dar o nosso máximo. Tem muita coisa pra nós poder demonstrar e tal. E a gente quer focar pro time vermelho ser campeão. Então se vocês quiserem que a gente fique. Votem no vídeo aí. Deixa aí pra ficar lá, tá? E é isso. Amo todos vocês. Baldei pros quartos. E é isso. Tem um pra ficar. Tem dois. Tá bom, tá bom. Sempre apagando. Vamos, 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 vamos. Tchau, 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 tchau. A gente vai, a gente vai. Desce agora aqui. Preta, rara, Itai, Isabel e Dani Maria. Aqui pro quarto. Vamos formar nossa outra berlinda. Tem que me trocar num dois. Pra já começar a fazer essa docinha. Antes de ir pro baile. Antes de ir pro baile e começar. Baile da Disney hoje. Hoje é baile da Disney. Estamos aqui com a nossa outra berlinda. Alguém de cada dupla pra fazer o empopar, tá? Pra saber quem fica com o quadradinho de cima ou quem fica com o quadradinho de baixo. Eu faço? Ah. Um. Seis é quatro. De cima. Quadradinho de cima. Pra Isabel e Dani Maria ficar, vocês voltam no número um. Pra preta rara e Itai ficar, vocês voltam no dois, tá? Próxima história eu vou fazer o discurso de cada... das duas aqui. Então, se vocês querem que fiquem elas duas, vocês voltam um. Se vocês querem que elas duas fiquem, vocês voltam dois. Discurso número um. Então, gente, eu voltei no número um pra ficar. A cadeia é minha atrapalha da favela. Todo mundo aí. Eu quero muito ficar. Eu mereço muito esse prêmio. Porque eu quero mudar a vida da minha família, dos meus filhos, pra que eles nunca precisem passar pelas dificuldades que eu já passei. Eu tô me doando por inteiro aqui no jogo. Tô fazendo de tudo pra ficar. Então, por favor, gente, e volta na gente, por favor, pra gente ficar. Oi. Gente, votem no um. Vocês sabem que eu acho que são uma das pessoas mais tranquilas. Não arrumo confusão com ninguém. Tô só focada no jogo mesmo. Então, por favor, votem no um. Vida! Quero mutir. Quero mutir. Pelo amor de Deus. Quero poder apresentar. Vai ficar um. Vai ficar um. Quem quer que elas fiquem, vota no número um. Quero ver a força da minha favela. A gente vai ficar. Agora com vocês, o discurso de vocês. Hello, my pomo. Como é que vocês estão? Bom, ideia. Como vocês sabem, eu tô aqui representando o meu Ceará junto com vocês. Então, por favor, peço pra vocês me ajudarem. Basta já estar aqui junto com essa linda maravilhosa que tá entregando muito nos looks. A gente tá arrasando. Tenho certeza disso. E eu espero muito que vocês voltem, ó. No dois! Gente, então, eu acho que nem tudo é número. E eu quero pedir pra vocês só terem a consciência de quem merece realmente ganhar o prêmio. Se vocês acharem que a gente merece. Eu quero muito porque eu acho que todo mundo aqui tem o mesmo intuito que é ajudar a família. Eu também quero ajudar minha mãe e o meu pai. entendeu? Então, eu quero muito ficar. Acho que eu tô ajudando, entregando muito pro meu grupo. Tô ajudando muito nos looks também, nas provas. Então, eu peço, por favor, gente, quem puder votar com sabedoria na gente, eu agradeço muito de coração. Então, tchau, meninas. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vota no 1, volta no 1. Dani Maria e Isabel no 1. Fiquei nervosa, gente. Vida, puxa o mutirão pela voz de nós. Vida, puxa o mutirão. Pro 1, pro 1, pro 1. Vai. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreva, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo. Deixe seu like, sua opinião aí nos comentários. E até o próximo vídeo aqui no canal.